olá seja bem vindo mais um vídeo sofrendo estão aqui no canal bode custam e já peço para vocês se inscrever curtir para ajudar a compartilhar e comentar quem quiser perguntar alguma coisa da dica qualquer coisa aí e vamos lá para o vídeo que os inscritos pediu para mim já tem mais de um ou dois que pediu para fazer um paralama de moto trial moto de trilha grandão e eu já tinha feito aqui os paralama normal que é tipo esse da minha aqui o da chopper que ele traz então isso que é uma coisa mais para trilha então vou fazer aqui para vocês então quem quiser ir pedir vídeo aí é só mandar para a gente quem quiser pedir salve também pode mandar para a gente dar o salve vou explicar para vocês que e quem chegou agora que isso aqui tudo tem aqui no canal é só vocês entrarem e ver e sem muita enrolação vamos lá eu tenho aqui a escândalo do meu pai que aqui é uma dt acho que tá com o motor 125 mas era uma dt 180 mudei era qualquer outra que eu tenho que tá todo destruído assim meu pau 024 não vai carrega até gás em cima dela então já feito por quebra-pau mesmo da roça e eu imagino que o paralama que eles quer mais ou menos aqui ó desse jeito aqui é um paralama alto grandão então vamos tentar fazer mais ou menos esse jeito aqui com essa curvinha dele não vou fazer tão detalhe assim porque você sabe que é muito difícil fazer o câncer para você ter um molde bem certo para poder fazer mas vou basear nisso aqui que eu sei quem quer ir fazer de cano quer tentar não vai tentar quebrar toda a cabeça assim para fazer tanto detalhe tanto aqui na tanto friso tanta coisinha estão então vamos tentar fazer mais ou menos de um jeito bem fácil para vocês fazer em casa ele vem aqui dessa pontinha aqui eu vou tentar fazer esse biquinho de patele aqui também eu acho que vai ser fácil vamos lá o tamanho dele também ele é bem comprido então tem que ficar um tamanho até bom e qual vai ser minha ideia eu vou explicar para vocês que antes de começar eu vou usar dois macete aqui tem aqui que eu já vi esperando aqui eu já comecei a fazer isso aqui já tem um tempo que eu tenho não ficou tão certo isso não gostei e eu vou usar esse pneu então já falo para vocês usar o pneu que vocês quer para sua moto esse pneu que é mais fino aí essa minha aqui da minha boba aqui é mais grosso então você usa a medida que vocês quer pneu porque aquele vai ficar mais fino e se eu fizer isso aqui vai ficar mais grosso então você faz do pneu que você quer usar eu vou fazer isso aqui porque já tá fácil aqui a moto já tá no prume eu vou fazer na moto vocês podem pensar porque se um arranca o pneu e faz com a roda solta vai dar mais trabalho para mim ficar ruim de segurar então é melhor ir na moto que fica melhor para mim trabalhar em cima dele então uma ideia é qual é não vai esquentar o cano igual você já sempre viu aí vai colocar aqui em cima e eu quero dois pontos fixos nele aqui que vai ser esse eu vou colocar aqui aí eu vou pensar aqui esse ponto aqui ele não vai dar o tamanho certo então vou pensar ele aqui e vou fazer um detalhe aqui com esse papelão vou colocar esse papelão aqui para vocês virar que tem uma parte que ele é reta onde parafuso então quero ver se eu faço um pouquinho mais ou menos nesse estilo vou colocar aqui fica aqui trem e eu inventei essa manta aqui de liga ficar a cama de arco eu cortei e ela vai ser o que aqui deixa eu prender a cama aqui para poder filmar e eu inventei essa linha aqui agora eu vou testar agora vai ser como vou colocar o cano quente aqui a gente prender essa parte essa que a gente vai prender também e vai ser mais ou menos assim vou colocar aqui deixei essa bolsa aí e vou pegar essa manda aqui ó vou colocar ela e vou travando aqui ó por isso que eu fiz esses gominho aqui tá vendo deu esses gominho e vou travando ela assim para poder prensar o cano também vai pensar o cano mais possível aí essa pontinha aqui eu vou deixar para fazer o bico de pato que eu vou fazer aqui na mão então vai ser vai ser um pouquinho trabalhoso mas acho que vai dar certo vamos lá fazer junto junto eu vou colocar mais para cá para ficar melhor de hoje eu mexer nela mas a ideia é essa aí acho que vocês entenderam certinho né então vamos lá deixa eu tirar essa moto aqui agora a gente precisa da medida do cano na medida do cano vamos fazer bem firme se for muito grosso que a gente tem que trabalhar porque é dar umas dobras aqui do lado e começa a trabalhar então vocês tentam deixar um mais do limite possível para poder ficar bom de mexer você me deixa um pouquinho a mais ficar mais ficar mais dia para poder deixar depois mas eu vou fazer aqui de na pontinha da régua aqui vou fazer de 10 também 10 não gostaria para o cano agora esse é o cano que eu vou usar e vou fazer aqui vou colocar um pouco aqui tá um pouco do outro ali então vou colocar 12 aí pronto agora é só cortar tudinho porque eu vou cortar assim porque eu vou aproveitar esse ângulo dele estou sempre explicando isso precisa entender bastante esse ângulo dele aqui é maior que eu vou cortar assim então vou usar esse ângulo cano maior agora se eu for usar um cano de 100 que é isso aqui aquela aqui quando ele abrir esse não vai dar o tamanho que a gente quer então você corta ele assim de cumprido entendeu o tamanho que você quer pode ser de cumprido se o cano for pequeno igual esse cano aqui é grande eu corto assim você vai mostrar para vocês o tamanho que isso aqui vai dar quando eu cortar ele abrir aqui ó aqui o tamanho que vai dar vamos medir no pneu lá vocês vão ver vamos ficar sobrando bastante ainda aqui ó ó ele dá quase o pneu todo então é isso aí isso é mais que isso não pronto cortei assim e assim eu tenho que dividir agora é só colocar no forno e esquentar eu deixo essa ponta maior aqui para o final porque vai ser aquele bico de pato que eu mostrei lá então aqui essa ponta mais fina aqui vai ser aqui onde vai parafusar e essa ponta aqui vai ser da frente então eu acho que vai dar certo vamos lá colocar no forno esperar uns minutinhos e a gente vai colocar o molde aqui que a gente tem que ser rápido que não pode esfriar não mas que fica mola demais então vamos colocar aqui logo já na medida vai me encaixar aqui esse aqui eu vou colocar um pouco por frente que eu não vou usar ele desse tamanho então não sei se você tem um cumprido esse não aqui eu vou amarrar a liga só para firmar aqui estou fazendo assim mais rústico meio na gambeira assim para vocês verem que não dá para fazer ele não tem muito fresco de ferramentas não tem muito detalhe para vocês não desanimar porque vocês verem que ele faz não deixe ele aqui porque não faz então aqui a gente vai trabalhando ele aqui vamos ver se essa manta aqui pega se tivesse duas pessoas seria muito mais fácil mas como estou sozinho sempre aí fica mais difícil o importante é ser rápido a liga vai rasga bem agora só para me atrapalhar quente 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 então vamos lá aqui eu vou tentar o resto passar na mão aqui que vai pegando o formato você vai segurando até e dar uma firmada alguém começa a ficar duro aqui vai ser o biquinho de pato igual eu falei então vou deixar a ponta assim ele já está endurecendo vocês podem ver aqui já está endurecendo mas parece que já está um rumbão que eu queria é isso agora é só esperar esfriar a gente já tira para ver como é que está terminando de esfriar essa pecinha que eu tinha feito eu acabei não colocando porque ia ficar chato de eu mexer então vocês nem precisam fazer mas vocês viram que isso aqui deu até certo o problema é que eu estava sozinho e fui puxar aqui e acabou rasgando mas se for uma lona, uma borracha mais grossa, uma liga mais grossa e se você estiver de dois para pegar e prender rapidão que dá para ser certinho só que eu estou sozinho enquanto eu prendi aqui outro aqui soltava e foi ficando ruim mas deu até certo porque esse pedacinho que eu precisava aqui deu até certo agora vamos só tirar aqui e ver como ficou apesar que está um pouco quente eu acho que não perde o molde mais não esse ano ainda eu só faço um um molde maior de cimento só de prensar depois eu mostro para vocês a ideia mais ou menos mas ó ficou ficou bem encaixado custa até sair ó fiquei igual para vocês né, é o pararama fino fiz para o pneu fino porque esse pneu já estava aqui e eu também queria só mostrar para vocês mas se vocês quiserem um pneu mais grosso, pega um pneu mais grosso tipo esse e faz nele também vai depender de vocês para a moto que vocês querem mas parece que ficou até bom ficou bem curvadinho certo vamos, vou agora cortar ele com essas rebaras aqui e dar um acabamento para vocês verem como é que fica com o acabamento aí vamos lá então, mas ficou até bacaninha e tá pronto fiz ser bem simples, nem vou nem pintar, mas só para vocês terem uma base aí fiz esse biquinho de paneiro aqui como é que tá aqui por dentro ó fica um trem bem resistente pode emborcar, mas não quebra aí vocês podem pensar, ah, mas ficou muito fino, queria o mais grosso mas aí vai de vocês, igual eu estava explicando vai do pneu que vocês for usar, o molde, tudo certinho vocês querem o mais grande, vai o mais grande é só para você pegar essa ideia aqui e poder fazer de qualquer jeito que vocês quiserem mas aqui é só para dar uma ideia mesmo de como vocês podem fazer mas vocês pegam isso aqui e podem inventar mil coisas em cima disso aqui aí se eu fosse usar nela ficaria mais ou menos assim, tipo isso teria que prender ele ou assim, ou mais para frente ficou até legalzinho ficou igual que era, mais aqui aí se vocês quiserem fazer mais gosto, vocês podem fazer arrumar mais outra pessoa aí para poder pegar e juntar aqui, né fazer os dois pegar e prensar arrumar umas coisas de prensar até se tiver muita mão mesmo, dá para fazer cada um pegar uma parte assim e prensar eu que estou aqui sozinho, fica mais chato de fazer mas eu vou marrer aqui só para a gente ver como é que fica e ficaria tipo assim, se eu fosse usar nessa claro que essa ponta aqui está pegando escapamento mas como essa aqui vai ser diferente então é só para vocês terem uma base mais ou menos eu me esgarço a canta que eu estou gravando xinjoado enfim, está aí, espero que tenham gostado aqui a gente tem que escladejar certinho fazer mais eu fiz aqui meio na pressa aqui, antes que chove mas eu acho que vocês gostou e quem me deu a dica eu acho que já ajudou para ele então, se vocês gostou, curte, se inscreva, compartilhe aí compartilhe para mais amigos, mais pessoas que você acha que vai gostar disso também para ajudar a gente a crescer até o próximo vídeo, quem quiser dar dica daí quem quiser ir no nosso Instagram para lá, vou deixar tudo na descrição aí e até o próximo vídeo com esse garoto chato atrapalhando a gente e falou, muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!